E hoje a nossa disputa vai ser o loiro 80% versus loiro 40%, hein, Cláudia? Temos um cabelo bem loiro, não é 80%, é um cabelo bem loiro, não é verdade? Concorda comigo? E do lado um cabelo 40%, ou seja, 40% ele puxado aí, 40% feito mechas. É dois tipos de loiro, né? Mas os dois é muito lindo. Só que nós vamos agora analisar a técnica, né? Feito de um lado pro outro, nós vamos ver qual que merece levar essa disputa. Qual loiro é mais bonito, tenta colocar também pra sua vida no seu salão, qual que é o mais fácil, enfim. Bora lá então? Mas inscreva no canal, ative o sininho e deixa o seu like, que é importante pra gente, hein, Cláudia? Bora lá pra essa disputa, que até eu quero saber a opinião de vocês. Vem comigo. Bom, vamos pro primeiro passo aqui, que é o loiro 80%. Olha essa divisão que foi feito, feito o quadrante ali, né? Olha a lateralzinha feito também, e atrás feito alguns gomos ali. E foi feito linha reta, então foi feito o zig-zag, erissou, e aí foi feito, ó, não tem transparência, hein? Ah, tem uma transparência assim, ó, que foi feita uma costurinha ali, e foi aplicado. Então tá sendo feito, ó, zig-zag, erissou, é isso, ó, erissou. E o próximo de cima, vamos ver como é que tá sendo feito ali? Ah lá, tira umas mexinhas pra fora, né? Então tá sendo feito desta maneira. Então, a gente já consegue perceber, por ser 80%, que sobrou pouco cabelo natural. O resto, ó, tudo descolorido. Então já sabemos que um cabelo de 80% aí, é um cabelo que nós vamos colorir bastante mexas, né? Não é à toa aquele 80%, não é verdade? E legal que ele tá sendo todo deliçado. Nesse cabelo tá sendo feito o pó Super Cloud, da Canvas Pro Company. Que é um pó maravilhoso aí, que vai te ajudar no dia a dia, junto com o AX de 20 volumes. Lembrando que tudo que eu falar aqui, todas as cores que eu falar, você vai encontrar o link na descrição do vídeo, tá? Então, você já consegue tá achando aí o link pra você poder adquirir os produtos da Canvas Pro Company. Ó, gente, só de olhar um cabelo que é 80% colorido, é um cabelo que demora mais, né? Concorda? É um cabelo que demora mais. Mas às vezes, você vê que tem cliente que elas ficam abertas, né? Pra gente poder fazer ou um loiro 80% ou um loiro 40%. É metade disso daí. Vai depender muito de cada cliente. Porque às vezes a cliente já não quer um loirão assim, na explosão. E às vezes ela quer. Mas às vezes você oferece o loiro 40%, ela gosta. Ó, é um cabelo que vai mais papéis, né? Mas tá indo lá. Olha o topo aí, tá vendo? É o topo? Não. Aí a coroa, ó. Tá sendo feito todo em zigue-zague. O legal quando faz em zigue-zague, Cráudia, é que a gente tem sutileza, hein? É, fica uma raiz sutil. Fica a coisa mais linda. Isso é uma coisa bem legal, tá? Então, se você for fazer, ó. Vai pro zigue-zague. Se você quer sutileza, deixa aquele cabelo mesmo no Instagram, sabe? Aquele cabelo assim que vai chamar atenção. E olha só. Feita em toda essa parte do topo. É, aí parece que eu já tô vendo que não tem transparência mesmo, né, Cráudia? Tá, o negócio tá noiriçadão mesmo, ó. Interessante. O topo, então, ele foi bem liçado mesmo pra deixar. Olha a franja ali, né? Toda liçada também. Pode deixar ela bem evidente, fazer aquela franja bem marcadinha, né? E feito aí bem liçadinho. Ó, é um cabelo que vai mais papel. Automaticamente vai mais produto. Então, comece a também colocar isso como quesito pro seu voto, tá? Qual que vai levar aí o prêmio? O loiro 80% ou o loiro 40%? A gente sabe, né, entre nossos profissionais, que quanto mais papel você vai fazer, mais produto você gasta. E se você gasta mais produto, é mais dinheiro que sai do seu bolso, né? Então, também, a cliente acaba tendo transferir esse valor pra cliente. Mas, ó, é um cabelo assim que, relativamente, não é um cabelo difícil. Uma técnica fácil. Só demora um pouquinho mais. Mas, olha lá, olha esse fundo, hein? Esse pó escurante da Camus Pro Company, gente, o pó super clode, é muito bom. É um pó maravilhoso. É um pó assim, gente, que eu posso falar pra vocês, assim, de todas as marcas que eu passei, de todos os pós que eu utilizei, eu posso falar pra vocês, sem dúvida nenhuma, a superioridade dele. A abertura, não infla. É uma abertura segura. A fibra fica bonita. A fibra fica saudável, sabe? Isso é muito importante, né? E é topzera. Mas, olha só, esse fundo maravilhoso. É até bonito de ver, né? Um louro 80%, assim, desse jeitinho. E a cor dele ficou por conta do Lux Angel. Tá? Então, não foi usado coloração nesse cabelo. Foi usado aí o pigmentador, que é o matizador da Camus Pro Company, o Lux Angel número 1. Que ele tem efeito mais perolado. E foi misturado junto com a água de bilho mesc, que é uma máscara 3 em 1, né? E foi feito todo esse trabalho de cor em cima desses dois produtos. Então, já não tem coloração, né? Ele já foi feito aí um pérola no pigmentador. Interessante, ó. Já foi feito um babyliss também. É um cabelo bonito, né, Claudio? É um cabelo que lhe dá, realmente, aí, uma visão muito legal do profissional. Você que vai colocar nas redes sociais, é bem interessante. Só que eu falo o seguinte, vamos ter que votar em tudo. Tanto beleza, quanto também técnica, né? Tudo. E também facilidade e também custo-benefício. Olha aí como é que ficou depois esse cabelo bonito, né? É um cabelo que chama a atenção loirão. Que paga boleto, né? Gostaram? Coloca aí embaixo se vocês acharam. Esse é o nosso loiro número 1, né? Que é o loiro 80%. Loirão mesmo. Mas não acabou não. Bora lá. Esse já é o loiro 40%, né, Claudio? É que nós vamos comentar ele agora. Então, ó. É bem parecido o comecinho, né? Vocês viram como é que é o ângulo. Ó, mas eu já percebi que as mechas já são mais fininhas. Ó, um zigue-zague também, né? Vamos ver ali, ó. Um zigue-zague linha reta, né? Só que é um zigue-zague de cabelinho bem mais fininho. É assim, bem mais... É sutilzinho, ó. Tá vendo, né? Nada grosso. E aí é feito esse liçado. Só que eu não consegui perceber ainda nessa técnica, Claudio. Ah, tem transparência. Tem sim. Tá lá. Tem transparência nesse cabelo. Quando tem transparência, óbvio, né? Porque é um cabelo 40%, então pela lógica ia ter transparência. Então quando o cabelo tem transparência, cá entre nós, Claudio, do salão, é melhor, né? A gente acaba tendo menos tempo de fazer um cabelo, menos produto que utiliza nesse cabelo, né? Nesse caso foi usado aí o pó descolorante, pó super cloud com o AX de 20. E olha só como é que é bem sutilzinho as mechas, tá vendo, ó? Olha, zigue-zague. Olha como é que tá sendo mostrado, ó. Bem interessante, né? É muito interessante. Olha só como é que muda, né? O resultado, pô, a gente viu pra vocês ali um louro 80%. Já que olha só como é que as mechas são mais sutil, mais suave, suavizada a coisa. E tem a transparência que acaba sobrando, ó. Ótico, olha só essa vista de cima. Olha como é que você já vê que ela é mais suave. Aproveita e já se inscreva no canal, né? Ative o sininho e deixe o seu like, assim como eu tô mostrando no vídeo pra vocês aí. Mas, ó, é uma mecha realmente mais suavizada. Então, ele acaba dando aí essa impressão. Olha até o iriçado. Olha como é que é uma mecha, né? Mais suave. Tudo isso muda. Isso pra você que tá vendo esse vídeo agora, que quer fazer um trabalho desse. Perceba-se que não pode ter mechas grossas, né? Aquelas mechas grossas, aquele papel pesado, cheio de cabelo. Não vai dar certo. Tem que ser um trabalho feito, ó. E com pouco produto que está sendo aplicado. Isso é muito importante. Muitas das técnicas que as pessoas fazem Acaba dando errado, que taca muito produto, muito pó descolorante. Isso aí acaba dificultando. E você acaba tendo um problema mesmo. Um problema ali que você não consegue estar resolvendo. Porque acaba ficando o quê? Manchando. O pó pesa, desce. Várias questões acontecem, tá? Então, ó. Uma técnica bem sutil. Bem suave mesmo, ó. Olha lá. Dá pra ver o papel. Olha as laterais. Tá vendo? Diagonal, zig-zag, eriçol. Dois papéis estão na lateral, hein? Dois papeizinhos, ó. Diagonal, eriçol. E aplico. Interessante, hein, gente? Interessante porque parece que lá atrás estava mais suavizado do que nas laterais. E realmente é. Nas laterais, ele acaba tendo um pouquinho mais bruxo, tá vendo? Pra dar aquela iluminação frontal. Sabe aquela casa mexe que a cliente vê? E ela vê que tá ali o cabelo, né? Tá bem explosivo. É por causa disso. Olha aí, pessoal. A franja, né? A franja, olha só. Em zig-zag. Mexinhas também. E a franja foi suavizada. A franja, ela foi suavizada também. Ela foi feita aí uma costura e eriçol pra também compor o contexto do cabelo, né? O cabelo foi todo eriçado. Justamente pra dar esse equilíbrio da suavidade. Então, na franja também vai ter que ser suavizado. Conclusão, tá, Cráudia? O cabelo todo foi suavizado. E é bem interessante. Por isso que ele é 40%. Olha essas mexinhas. Muito bem eriçadinhas, tá? Agora já é o restante, né? Então, ficou ali poucas mechas, né? Na franja. E agora o restante ficou aí pra parte do topo, né? Topzera. É um cabelo bem assim, trabalhado, né? Esquisito. E bora aí. E a cor? Olha, foi usado um corretor 0 barra 33, que é um dourado. Que foi usado no cabelo. Esse tipo de banho, gente, ele é feito assim. É 2 centímetros de corretor 0 barra 33 para 90 ml de oxidante zero tom, tá? O restante você completa com água e coloca no cabelo. Por quê? Porque o fundo desse cabelo, ele foi pro 9 e 10. É muito parecido os dois cabelos do primeiro, que é de 80% lá, e desse de 40%. Ambos abriu muito parecido o fundo de clareamento. A diferença vai ficar aqui, realmente, é na quantidade. E é o que nós vamos ver aqui nesse cabelo, pra vocês poderem ver. Tá vendo, ó? Cabelo assim, quando tá molhado, não aparece muito. Vou usar agora o Vital Spray, né? Nesse cabelo, pra poder fazer a finalização. Isso qual é a finalização? E nós vamos ver essa do final desse cabelo, gente. Porque são dois cabelos diferentes, de fato. Um é 80%. Até o Babyliss a gente consegue ver a suavidade, né? Das mechas. E eu quero ver ele no contexto geral, pra ver como que ficou esse cabelo. E eu quero que vocês vejam também, ó. Então aí tá o antes do cabelo. E nós vamos ver o resultado final. Esse é o resultado final dele. Mas é aí o que vocês acharam, gente. É dois trabalhos, né? É duas técnicas diferentes, é dois resultados. Mas, eu quero saber de vocês. Alguém tem que ganhar. E eu quero que vocês coloquem nos comentários aí, qual cabelo que vocês acham que merece levar essa disputa. Porque um é um loiro 80%, o outro é um loiro 40%. Um é uma iluminação, o outro já é um loiro, uma explosão. Então eu quero que você coloque embaixo nos comentários o que você achou. Qual é o loiro que vale a pena, o que leva essa disputa. O loiro 80% ou o loiro 40%. E quero que você fale pra mim, qual dos dois? O loiro 80% leva ou o loiro 40%? Coloca nos comentários aqui e não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, se inscrever nesse canal, deixar o seu like e falar pra mim, escolha aí, qual cabelo você acha que ficou mais bonito, que é mais fácil de fazer, que, enfim. Os seus critérios, coloca pra mim, eu tô morrendo de precisar de saber o que você acha, o loiro 80% ou o loiro 40%. Um dos dois tem que ganhar. Depois eu vou contar os votos aqui de vocês e ver qual é o loiro que merece levar essa disputa. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.